Fala meus amigos, boa tarde! Estamos falando ao vivo aqui do sítio Bonome, Arapiraca, Alagoas, para todo o Brasil. Ali, ó, foi a primeira moradia do Giripoca, ali onde meu pai morava com meu avô André Lino, né? Casou e ficou morando uns dois anos e eu morei dois anos naquela casa ali. Hoje são dos meus tios, da minha tia Cecília, meu tio Adeval e o André, nessa região da nossa querida Alagoas, o agreste alagoano, terra do fumo, a nossa querida Arapiraca.